Eu acho que eu já era escritor, quando o moleque de pé descalço em livramento, eu corria pelas ruas da cidade para conhecer tudo, para saber tudo o que estava acontecendo. Eu sempre fui muito exibidinho, tinha festa cívica e estava eu lá embaixo da bandeira declamando poesias. Conversa de Livraria, nesta quinta, 10 da noite. Tchau.